A deus velha Lisboa A deus velha Lisboa A deus velha Lisboa Lisboa do meu amor Amor do meu coração Adeus velha Lisboa Das canções Dos pares de namorados Pelas esquinas Das tardes outorais Da graça dos pregóis Da cor verde do tejo Dos ondas farinas Adeus Lisboa Da velha alfa maçomberia Lisboa da moraria Lisboa da tradição Adeus Lisboa Cheia de luz e de cor Lisboa do meu amor Amor do meu coração Lisboa do meu amor Amor do meu coração Lisboa do meu amor Amor do meu coração Lisboa do meu amor Ai mal me quer De folha dobrada Tu sabes dizer Muito pouco ou nada As folhas caídas São desilusões São esperanças perdidas Ai mal me quer Sempre que chego ao fim Tu só sabes dizer Que não gostam de mim Ai mal me quer Eu não sei a razão Porque ela diz que sim E tu dizes que não Ai mal me quer Simples flor dobrada Dizes sem falar Muito pouco ou nada Ai mal me quer Vê lá que me dizes Eu e o meu amor Queremos ser felizes Ai mal me quer Não sejas nunca assim Ai não me digas nada Por favor diz-me sim Ai mal me quer Eu não sei a razão Porque ela diz que sim E tu dizes que não Ai mal me quer Ai mal me quer Contradição Ela diz que sim E tu dizes que não Ai mal me quer Contradição Ela diz que sim E tu dizes que não Minha rua é sossegada Bem à beira do passeio A coisa mais engraçada É o Marco do Correio Marco do Correio De portinha ao centro Não sabes, eu creio O que tens lá dentro Quantas raivas e desejos Mil respostas e perguntas Quantas são votos e beijos E muitas lágrimas juntas Barco do Correio Deixa-me espreitar Deixa que eu não leio Nem vou divulgar Vê lá não fiques zangado Deixa-me ver, por favor A carta que tens ao lado A carta do meu amor Quantas raivas e desejos Mil respostas e perguntas Quantas saudades e desejos Quantas saudades e beijos E muitas lágrimas juntas Marco do Correio Marco do Correio Amor Amor Olheias passando Olheias passando Gentis todos e negras Por dentro tão barancas Por fora tão negras As asas são lancas Num ritmo brando Porque elas não pisam Deslizam do ângulo Ai, venham ver Venham ver Venham ver as carvoeiras Venham ver os olhos delas Que maneiras têm de olhar Ai, venham ver Dois carvois numa braseira Que puseram à janela Para o vento os atior Ai, venham ver Venham ver as carvoeiras Venham ver os olhos delas Que maneiras têm de olhar Ai, venham ver Dois carvois numa braseira Que puseram à janela Para o vento os atiar A correr muito singida e larga Muito alarga o coração Tão bonitas são de ver As varinas na descarga do carvão Gigas baloiçando Têm a insemelhança Com os barcos fugando Nas ondas das tranças Travessas ganhadas Correndo, voando Os seios são ondas Redondas arfando Ai, venham ver Venham ver as carvoeiras Venham ver os olhos delas Que maneiras têm de olhar Que maneiras têm de olhar Ai, venham ver Dois carvois numa braseira Que puseram à janela Para o vento os atiar Ai, venham ver Venham ver as carvoeiras Venham ver os olhos delas Que maneiras têm de olhar Ai, venham ver Dois carvois numa braseira Que puseram à janela Para o vento os atiar Alfama velhinha Dá arcos a brilhar Tão cheia de graça Na marcha que passa Lá vai a cantar Alfama velhinha Brilhando ao luar Nos arcos eu vejo O azul do tejo Por ti a passar Alfama estreitinha Tu és tão velhinha E eu amo-te tanto As tuas vielas Arcos e janelas São mundo de encanto Tu tens tal beleza Nessa singeleza Nessa singeleza Tão velha e tão boa Alfama velhinha Tu és a rainha Da nossa Lisboa São João da Praça Já tem outra cor Pois Santa Luzia Diz-lhe noite e dia Palavras de amor Tu és escadinha Tu és escadinha Que descem para o mar Leva o segredo Desse amor sem medo Que anda pelo ar Alfama estreitinha Alfama estreitinha Tu és tão velhinha E eu amo-te tanto As tuas vielas Arcos e janelas São mundo de encanto Tu tens tal beleza Nessa singeleza Tão bela e tão boa Alfama velhinha Alfama velhinha Tu és a rainha Da nossa Lisboa Tu tens tal beleza Nessa singeleza Tão bela e tão boa Alfama velhinha Tu és a rainha Da nossa Lisboa Um dia quis o destino Que me prendesse Num beijo A olhar meio e divino Da mulher Do Alentejo Meu Alentejo Quando te vejo Sinto o desejo Cantão em cor Num estilo muro Do Alentejo Para cumprir minha sorte Tenho na vida Tenho na vida Um desejo É cantar É cantar até a morte As canções Do Alentejo Eu Alentejo Quando te vejo Quando te vejo É cantar até a morte Do Alentejo Do Alentejo Lendas antigas Que as rapaz Que as raparigas Que as raparigas Que as raparigas Os heróis Os heróis cantam em cor No estilo muro Do Alentejo 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 Estou em morar Isto é Lisboa Um fado a soluçar Esto é Lisboa Uma casa velhinha Uma rua estreitinha Isto é Lisboa A cidade é assim Uma canção Que para ti e para mim é todo amor e emoção A Lisboa nasceu juntinho ao mar Foi gaiata e cresceu e não mais quis deixar de olhar Mas Jerico e Luar, isto é Lisboa O Tejo a murmurar, isto é Lisboa Um fado a solucionar, isto é Lisboa Uma casa velhinha, uma rua estreitinha, isto é Lisboa Um fado a solucionar, isto é Lisboa Uma casa velhinha, uma rua estreitinha, isto é Lisboa Uma rua a descer, uma outra a subir Um céu cheio de cor, um rio a refugir São Porto a viver, São Porto a olhar Lá ao longe o azul e a beleza do mar Uma ponte de ferro, um barquinho a passar Uma torre bem alta, junto ao céu a brilhar Uma cara morena passa agora por mim Um sorriso no ar e o Porto é assim Há beleza e há cor, na ribeira a cantar Há ternura e amor, há gente que sabe amar O casario sem fim, olhando a mar O casario sem lar, parece dizer-lhe adeus Querer sair de onde está Uma ponte de ferro, um barquinho a passar Uma torre bem alta, junto ao céu a brilhar Uma cara morena passa agora por mim Um sorriso no ar e o Porto é assim Uma cara morena passa agora por mim Um sorriso no ar e o Porto é assim Coimbra do Choupal, ainda és capital O amor em Portugal, ainda Coimbra onde uma vez, com lágrimas se fez A história dessa Inês, tão linda Coimbra das canções, tão meita Que nos pões, nos nossos corações, a nuca Coimbra dos doutores, pra nós os teus cantores A fonte dos amores, és tu Coimbra é uma lição, de sonho e tradição O lento é uma canção, e a lua, atrás do idade O livro é uma mulher, só passa quem souber E aprende-se a dizer saudade E aprende-se a dizer saudade Coimbra do Choupal, ainda és capital Do amor em Portugal, ainda Coimbra onde uma vez, com lágrimas se fez A história dessa Inês, tão linda Coimbra das canções, tão meita Que nos pões, nos nossos corações, a nuca Coimbra dos doutores, pra nós os teus cantores Coimbra dos doutores, a fonte dos amores, és tu Coimbra é uma lição, de sonho e tradição O lento é uma canção, e a lua, a faculdade O livro é uma mulher, só passa quem souber E aprende-se a dizer saudade O livro é uma mulher, só passa quem souber E aprende-se a dizer saudade Pela raia de Espanha, nas sombras da noite Passava um cigano no seu alazão O vento brandia seu nórdico açoite E as folhas engiam caídas no chão E já e embranhado no alto alentejo No escuro dos cerros uma luz buscou Nem mais uma paragra, nem mais um desejo Só esta cantiga dos lábios solatou Não há maior desengano Nem vida que dê mais pena Do que a vida de um cigano Atravessar a fronteira Para ser atravessado Por uma bala certeira E tudo por destino Só fez dele um peregrino Companheiro do ar Um pobre judeu errante Que não tem pátria Nem lá Nem lá E o contrabandista temido e valente Voltava de Espanha no seu alazão Um tiro certeiro Um braço dormente E um rastro de sangue marcado no chão E já e embranhado no alto alentejo Nas sombras da noite tingidas de vareu Nem mais uma paragra, nem mais um desejo Aos ecos distantes o pobre gemeu Não há maior desengano Nem vida que dê mais pena Do que a vida de um cigano Atravessar a fronteira Para ser atravessado Por uma bala certeira E tudo por destino Só fez dele um peregrino Companheiro do luar Um pobre judeu errante Que não tem pátria Nem vai Vai daí, amor Vai daí a dor Viver a flor do sol Vem ver florir a primavera Para nós E faz do amor a tua voz Vem daí amor Ouvir canções no ar Amor, além a vida e espera Para nós E traz o amor na tua voz Vem daí amor Viver a flor do sol Não vês ao sol da primavera A vida a nossa espera Vem daí amor Não vês ao sol da primavera A vida a nossa espera Vem daí amor Amor Vem daí 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 amor